Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar um teste de zoom que eu acabei de fazer aqui na janela do apartamento, tá? E aí eu gostaria de mostrar pra vocês as diferenças, quais aparelhos foram testados. São aparelhos que tem zoom entre 100 e 120x. Claro que aí entra no zoom digital, não é o ótico, não é aquela maravilha, mas de qualquer forma eles chegam muito longe. Então é bem interessante ver as principais diferenças em cada foto comparando esses três aparelhos, que eu vou falar no decorrer do vídeo quais são, tá bom? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, os aparelhos estão aqui, tirei da mesa aqui de trabalho, só pra mostrar pra vocês a vista aqui, que é exatamente o ponto escolhido naquele prédio amarelo, tá? Então vamos tentar equilibrar aqui os celulares pra poder mostrar pra vocês, na mão, como cada foto saiu, tá? Então vamos fechar aqui, tentar equilibrar, acho que vai faltar a mão aqui, mas vamos lá. Então acho que vou ter que deixar na mesa por questões de segurança, porque isso aqui vai cair, com certeza, tá? Então primeira coisa, ó, é deixar o brilho no máximo aqui, desligar o automático. Então aqui, mesma coisa, ó, deixar no máximo, e aqui a mesma coisa. Então todo mundo com brilho no máximo, e agora vamos mostrar aqui as diferenças, tá? Então primeira foto é essa daqui, ó, primeiro celular, ó, tá ok. As imagens estão bem parecidas aqui, não sei se vocês concordam. Aqui a tela tá um pouquinho mais escura, né? A imagem, vamos ver se é a questão da tela ou não. Não, aqui, ó, tô com brilho no máximo. Então a foto sai um pouquinho mais escura nesse aparelho aqui do meio, mas as três fotos estão ok, estão boas. Não acho que tem foto ruim aqui, não. Então vamos pra segunda foto. Aqui eu não tinha a mesma distância focal no aparelho do meio, tá? Mas também achei que os três aparelhos se saíram bem, com uma pequena ressalva que o céu nesse aparelho aqui da ponta saiu um azul, que não é exatamente o azul que eu tô vendo aqui agora. Vou até mostrar pra vocês, ó. Não sei se tá exatamente, deu pra perceber ou não, mas não é exatamente o mesmo azul, mas ok, vamos lá. Seguindo em frente, aqui eu cheguei na mesma distância focal, então vamos dar um zoom aqui nesse prédio, vamos lá. Aqui. Vamos ver se eu tô na mesma. Não, aqui eu tenho que voltar a uma, ó, agora sim. Então vamos ampliar o prédio nas três imagens. E olha, pra mim, olhando aqui, as três fotos estão muito boas. Eu não vejo nenhum grande problema. Talvez, olha, esse aparelho do meio, eu tenho um pouco mais de nitidez no telhado. Não sei se vocês concordam, ó. Então no aparelho do meio, as telhas estão aparecendo de uma forma um pouquinho melhor, tá? É uma impressão que eu tenho aqui, tá? Inclusive, ó, a telha aqui, ó, tá um pouquinho mais evidente. Então, tá vendo? Tem mais definição aqui, ó, nessa telha do que nas outras duas. Então o aparelho do meio tem um pouquinho mais de nitidez. Agora vamos pra foto seguinte, nos três aparelhos. Aqui vamos ver se tem uma mais próxima. Não, é aqui, é aqui mesmo. Então aqui eu vou começar a mostrar aqui o topo do prédio pra vocês, né? E aqui eu sinto que eles estão bem parecidos também. Vamos ver se eu tenho uma preferida ou não. Olha, aqui tem uma boa definição da antena. Aqui também não tá nada mal. Aqui no terceiro também eu tenho uma boa definição, tá? Eu sinto que a tela do aparelho do meio ficou um pouquinho mais escura. O céu do aparelho da ponta tá mais bonito nessa foto, tá? Eu tirei no mesmo momento, até as nuvens estão mais bonitas no aparelho da ponta. Vamos seguir em frente com mais zoom ainda. Vamos pegar aqui o mesmo zoom, tá aqui. Então aqui a coisa começa a ficar mais séria porque não estamos mais falando de zoom óptico. Estamos no zoom digital e aí a coisa fica um pouco mais triste, um pouco mais complicada pros aparelhos. Então vamos tentar deixar todo mundo igual, ó. E aí a coisa fica interessante, ó. O que que acontece? No aparelho aqui da ponta já tem bastante ruído. No aparelho do meio eu tenho uma cena mais escura, mas com um excesso até de nitidez. E aqui no aparelho dessa ponta aqui eu tenho uma imagem um pouco mais embaçada. É até aqui nessa parte superior dá pra ver que a imagem tá um pouquinho mais embaçada. Tá? Então é isso que eu tenho já, né? Não é aquela imagem super aproveitável, tá? Aqui ampliando ainda mais, tá? Vamos novamente aqui pegar essa janelinha aqui, ó. Esse aparelho aqui da ponta, a janelinha tá bem sofrida já. O aparelho do meio tá com bastante ruído, mas dá pra ver a gradezinha aqui. Tem um pouquinho mais de nitidez, né? Até bastante, né? Tem muita nitidez. E esse terceiro aparelho aqui, ó. Vamos colocar aqui até na mesma posição. Bom, eu desses três, é aquela história. Não dá pra aproveitar muito nenhuma das fotos, mas eu acho que eu fico com esse aparelho aqui dessa ponta. Tá? Porque o excesso de nitidez do aparelho do meio me incomodou. Os aparelhos das pontas estão com imagens mais semelhantes, tá? Mas aqui tem um excesso de nitidez e a cor ficou muito diferente da cor real. Veja que esses dois aparelhos são com a cor muito parecida. Aqui, mais um ponto, né? Dá pra ver a mesma coisa. Esse aparelho aqui, aqui eu não consegui enquadrar tão bem, tá? Mas aqui, ó. Dá pra ver que tem um excesso de nitidez carregado de ruído também. E aqui não é exatamente o mesmo ponto, mas dá pra pegar a mesma janela. A imagem tá um pouco mais embaçada. Não é aquela imagem super, super boa, super nítida. Vamos ver se tem mais alguma. Essa, sim, é... Vamos ver se é a última. Então, essa é a última desse aparelho aqui. Então, esse aparelho aqui tem 100 de zoom. Esse aparelho do meio aqui tem 100 também. E esse aparelho da ponta tem 120, mas ficou até que parecido. É que ficou um recorte maior, né? Se for ver, né? E, assim, muito ruído aqui. Eu acho que nenhuma imagem dá pra aproveitar. Dá pra você ver alguma coisa de longe e tal, mas... Se tivesse alguma coisa escrita, você já não conseguia a leitura. E os celulares das duas pontas estão com uma cor mais real e o do meio ficou um pouco mais artificial. Então, é isso que nós temos aqui nesse teste de zoom. Agora vamos dar uma olhada nas fotos da lua. Bom, pessoal, então aqui eu vou pegar os celulares das mãos pra mostrar pra vocês mais de perto. Então, esse aqui tirou bem. Tirou bem, mas o contorno ficou um pouco esquisito, esse contorno aqui, tá? Aqui tem uma foto um pouquinho melhor. Essa também saiu bonita. Tava difícil de enquadrar. Você vê que a lua tava fugindo, ia pra um lado, ia pro outro. Aqui ficou um pouco mais amarelada. Mas, no geral, são fotos boas da lua. Olha, essa aqui ampliando não fica aquela maravilha. Aqui já é foto de outras coisas. Então, achei satisfatório. Achei que são boas fotos. Aqui tá um pouquinho difícil de enquadrar, mas deu tudo certo, tá? Essa aqui eu achei que foi a melhor que eu consegui neste dia, tá? Bom, agora vamos pra foto da lua desse aparelho aqui. Vou ter que voltar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Tem vários testes aqui que depois eu vou mostrar. E já mostrei em algumas imagens. Bom, aqui eu tive muita dificuldade de foco. Essa primeira saiu boa, na minha opinião. Deu pra fazer uma foto razoável. Aqui já não foi possível. Aqui saiu muito escuro. Ele não trava a imagem, esse celular. Então, realmente foi bem difícil de fazer a imagem ficar realmente bem enquadrada. Essa foi a melhor foto que eu consegui. Então, aqui, ó. Essa foto, apesar de eu não ter enquadrado bem, acho que tá bem legal. E essa daqui, também, apesar do zoom não ter conseguido chegar tão longe, né? Porque eu tremi também, não ficou. Não tava num tripé, tava na mão com todos os celulares. Mas aqui, acho que são as melhores desses dois celulares. Agora, vamos para o último celular. Vamos mostrar aqui pra vocês as fotos que eu consegui da Lua. Bom, vamos tentar aqui ampliar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa é a foto da Lua que eu tirei com esse celular aqui. Essa também saiu muito boa. Essa, eu diria que foi a melhor foto, na minha opinião. A melhor foto da Lua que eu consegui. Não sei como é que vai ficar gravando assim, né? Mas depois eu posso até subir as fotos. Aqui também saiu muito boa. Olha que nível de detalhe, tá? Um nível de detalhe muito bom. Aqui, pra mim, é... Acho que é a melhor foto que eu tirei da Lua nesse dia. Todas as fotos foram tiradas no mesmo dia. Essa com o zoom no máximo. Tá? Essa foi perdida, né? Como dá pra ver. E essa aqui, pra fechar, ficou certinha. Tá? Então, avaliando aqui, ó. Veja as diferenças pra vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Então, realmente, ó. Os dois celulares tinham fotos muito boas, mas esse aqui eu tive mais definição, né? Aqui, ó. Você vê aqui cada marquinha da Lua que aqui não ficou tão evidente. Tá? E nesse aqui, nesse terceiro celular aqui, eu, no máximo, eu consegui chegar nessa posição, mas não dá pra comparar com essa foto aqui. Realmente, essa foto saiu muito melhor. É claro que pode variar de dia pra dia. Eu posso... Já tirei fotos melhores com esse celular da ponta em outras ocasiões, tá? Mas, de qualquer forma, me surpreendeu a foto da Lua deste celular aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês que celulares que eu estava fotografando. Então, esse aqui, ó. Realme 12 Pro Plus, com zoom de 120. Não tem o modo Lua, não usei nada especial. Gostei muito do resultado. Achei que foi muito legal mesmo. Esse segundo aparelho aqui, não conseguiu tirar fotos tão boas, mas também essa daqui tá bem aproveitável, né? Que eu brinco, né? Vai tirar uma foto da Lua do iPhone e você vai ver o que vai acontecer. Essa daqui tá perfeita. É o Motorola Edge 50 Ultra. Então, tirou bem. Até me surpreende que a galera que foi lá filmar o Eclipse, né? Foi participar do evento lá em Tulum, que teve o Eclipse. Teve a oportunidade de filmar o Eclipse e nem todo mundo conseguiu filmar, né? Tudo bem que eles estavam num barco e tal. Isso, com certeza, dificulta muito, mas aqui me surpreendeu positivamente. Não sei, com filtro se daria certo, que aí teria que colocar um filtro aqui na frente, né? É porque você tá filmando o sol, é complicado, mas eu acho que daria conta, hein? Se bobear, daria conta, porque tirou uma foto bonita. Mas, quando eu subi o zoom, aí eu não consegui bons resultados. Até aqui, que é bem razoável, eu consegui um resultado bem bonito, bem satisfatório. E aqui, pra terminar, é o Galaxy S24 Ultra. Esse é mais veterano de fotos de Lua. Eu consegui tirar fotos melhores da Lua em outras ocasiões, mas eu acho que também tirou excelentes fotos, não tem nem o que falar. Mas, na minha opinião, assim, avaliando as fotos, pelo menos aqui pessoalmente, eu gostei mais da foto da Realme, por incrível que pareça. Vou aproveitar quando tiver um céu limpo, né? Porque, ó, não temos um céu limpo ali, e provavelmente a Lua não vai estar essas coisas nos próximos dias. Mas, a próxima noite, com uma Lua cheia, eu quero ver se eu tiro novas fotos. Espero estar com os três celulares aqui, porque o que é certeza que vai estar é o S24 Ultra, que é meu. Mas, os outros dois estão emprestados, eu vou ter que devolver. Espero que eles estejam por aqui, pra eu poder tirar novas fotos, e tentar tirar foto melhor do que essa daqui, pra poder mostrar pra vocês. Mas, a gente ficou bem satisfeito com esse resultado aqui, eu achei que foi excelente. Aqui, a título de curiosidade, uma foto bem legal, que eu achei que ficou bem bonita, apesar de não estar com a Lua cheia. Mas, uma foto bem legal de dia, que eu tirei com o S23 Ultra. E, aqui, finalmente, pra ser justo com o S23 Ultra, né? É uma das fotos mais legais que eu tirei da Lua com ele. Vamos colocar aqui do lado, foto lado a lado. Então, aqui, ó, dá pra ter uma ideia aí das diferenças, tá? Então, realmente, ó, quando você amplia aqui, nós temos, talvez, um pouquinho mais de detalhe na Realme, mas as duas estão excelentes. Isso aí, aqui, eu acho que me agradou demais as duas fotos. São duas fotos excelentes, muito bonitas. E, eu acho que, aqui, dá pra colocar os dois aparelhos no mesmo nível, tá? O Motorola, eu vou lutar um pouquinho mais, pra tirar uma foto boa mesmo, de verdade, da Lua. Mas, aqui, eu acho que, realmente, eu consegui tirar duas fotos legais, tá? Cada uma com um brilho diferente, né? Tá um pouquinho diferente, aqui, a cor da Lua. Mas, as duas com uma boa riqueza, aqui, de detalhes, uma boa imagem, um bom nível de detalhe mesmo, né? Sai um pouquinho diferente, aqui, na parte de cima, é engraçado, né? A coloração mais escura, tal. Mas, as duas, realmente, saíram bem legais. E, é isso, gente, realmente, me surpreendeu, porque chegou no S24 Ultra, tá? No teste ali, no bate-pronto, eu acabei não conseguindo tirar, naquele dia, a melhor foto aqui. Fui buscar a melhor foto, pra ser justo, né? Do S24 Ultra, e essa daqui é uma das fotos mais legais que eu tirei da Lua. Mas, foi interessante ver o quanto eles estão próximos, apesar dessa coloração diferente, que não é o ideal, né? Mas, o quanto eles estão próximos, aqui, ó. Com um nível de detalhe bem legal, bem interessante. Olha aqui, ó. O pontinho, aqui, das duas, olha. Tá bem legal, tá bem legal. Duas fotos bem aproveitáveis e bem legais da Lua. E, por fim, então, essas são as três fotos mais legais, com o Realme 12 Pro Plus, aqui na ponta. No meio, o Motorola Edge 50 Ultra. E, por fim, aqui, na ponta, o Samsung Galaxy S24 Ultra. Três fotos excelentes, apesar da que não ter conseguido chegar tão perto. Bem aproveitável a foto. E é isso, gente. Essas são as fotos da Lua, aí, desses três aparelhos, pra também ter esse comparativo de zoom e poder mostrar pra vocês aonde cada um desses aparelhos é capaz de chegar com o zoom, seja de dia ou seja de noite. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse comparativo, que esclareça um pouquinho mais e dê uma noção um pouquinho mais certa, né, do que cada um desses modelos pode apresentar. E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.